O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, a Polícia Civil investiga o caso de assédio dentro de uma escola na cidade de Teoflotone. O suposto fato aconteceu durante uma festa nas dependências da instituição de ensino, que é da rede estadual. O homem flagrado por câmeras de segurança atirando em empresário no Vale do Aço se apresenta à autoridade policial. O suspeito foi preso, aliás, chegou à delegacia conduzido junto com um advogado. A vítima é esse homem que aparece aí no vídeo, o Tiago de Brito, de 36 anos. Ele tinha 36 anos e o suspeito se apresentou junto com um advogado. Ele não foi preso, se apresentou com um advogado. Também no Vale do Aço, mais de 30 anos de espera e a MG 760 finalmente foi pavimentada pelo governo estadual. Após várias tentativas, desde a década de 80, o importante trecho da região que liga o Vale do Aço, a BR-262, encurtando e muito as distâncias rodoviárias com a região da Zona da Mata Mineira. Isso e muito mais agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. www.facebook.com.br 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 MG Record.